Fala pessoal, beleza? Mais um serviço finalizado nesse notebook Dell, onde foi feito a troca do DC Jack, do conector de carga, do notebook. Esse modelo aqui de notebook é um Dell Inspiron 3583. Só que o conector de carga aqui, pessoal, não serve só para esse modelo. Eu até separei aqui a embalagem que vem do Mercado Livre. Então ele serve para o Dell Inspiron 15, 3583, 3481, 3580, 3581, 82, 84, P75F. Então ele tem bastante compatibilidade para todos esses modelos aqui. Esse daqui é o antigo que eu tirei, que está quebrado aqui por dentro, porque esses conectores são bem frágeis. Essa linha da Dell aqui, o interior do conector aqui é de plástico, então se a pessoa coloca com muita força aqui o conector, a pessoa não tem muito cuidado, com o tempo ele vai quebrando e o carregador fica frouxo. Deixa eu focar aqui, deixa eu focar aqui, o plug do carregador. É difícil focar, pessoal, porque é bem pequenininho. Entendeu? Então a pessoa vai colocando com força o carregador no conector, vai puxando de qualquer jeito e tal, e vai passando o tempo e vai estragando. Então aqui eu já troquei. Então aqui está com o conector novo, tá? Tem um quebradinho aqui na carcaça, mas já estava, tá, pessoal? Tem um quebradinho aqui, ó. Acho que se a pessoa ficar forçando, tentou, até acabou quebrando. Entendeu? E o outro colocava, ficava frouxo, ficava saindo o plug, né? Agora, esse daqui, ó, ele já encaixa certinho, tá vendo que ligou? E fica firme, ó. Não desconecta. Agora, se eu conectar no outro aqui que eu tirei, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O que eu tirei, pessoal, não vou fazer nem muita força, ó. Ó, se eu vou mexer um pouquinho, ele vai sair, tá vendo? Então ele estava frouxo aqui porque estava quebrado aqui dentro. Então foi feita a troca. Beleza? Paguei menos de 100 reais, tá? Chegou nessa embalagem aqui, ó, do Mercado Livre e tal. Um dia pro outro. Foi entrega rápida, tá? E chegou aqui tudo bonitinho. O conector de carga desse notebook. Agora eu vou ligar aqui pra vocês. O notebook não tem bateria, tá, pessoal? A bateria dele... Até tem, mas a bateria dele não funciona, né? Não segura mais carga. Então até por isso que a pessoa estava com pressa de arrumar o conector, né? Porque a única forma dela ligar o notebook é estando plugado no carregador. Só que ela não queria agora trocar a bateria, né? Ela quer usar direto no carregador. Pra não ficar muito caro. Aí eu até falei pra ela que depois seria interessante trocar essa bateria, né? Colocar uma bateria aí pra que ela funcione também na bateria ou notebook. Então eu conectei aqui, ó. E vou ligar aqui pra vocês, ó. Você vai ver que vai ligar certinho. E vou dar até uma mexida aqui, ó. Mexi aqui, ó. Se o conector tivesse ruim, essas mexidas que eu tô dando aqui, ó. Puxando um pouquinho pra trás, ó. Já faria o notebook desconectar. O outro tava assim. O pouco que a gente mexia já desconectava. Então agora conseguimos arrumar aí. Não ficou caro, tá, pessoal? Conectorzinho. Menos de 100 reais aí no mercado livre. Pra abrir o notebook também não é muito difícil. O notebook ele abre todo por baixo. Eu até fiz vídeo no canal ensinando, né? Você pesquisa aí 3583. Você vai ver os vídeos que eu fiz desse notebook. E ele é de rabicho, né? Ou seja, ele não é soldado. Não é aquele conector que é soldado na placa, né? Então não precisa nem mexer com solda. É só desplugar ele certinho da placa. Comprar o outro e colocar. Então a mão de obra pra esse tipo de conector. Essa linha aqui da Dell. Pra trocar o conector de carga não fica caro. Beleza? Então tá aí. Agora eu vou fazer um vídeo pro cliente. Mostrar aqui pro cliente. Tudo certinho, né? E, enfim. Eu acredito que até amanhã no máximo eu já entrego. Eu só não vou entregar hoje porque eu acredito que ela vai pedir pra fazer umas coisas aí no Windows, né? Que ela pediu pra eu instalar uns programinhas pra ela. Ok? Então tá aí, pessoal. Mais um serviço finalizado. Troca do DC Jack e conector de carga desse notebook dela. Vou ficando por aqui, pessoal. Lembrando, se você é da cidade de Valinhos, Vinhedo, Campinas, Itatiba, aqui da região de Valinhos e quer trazer o seu computador pra que o formate conserte pra você, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, agora é isso. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou! Se inscreva no canal, deixe o seu like.